Artesanato, artes flássicas, moda, gastronomia, música e diversas outras formas de arte. Este final de semana acontece a 5ª edição do Circuito das Artes Niterói, na Praça de Túlio Vargas. O evento promete uma programação variada para diversas faixas etárias. É um verdadeiro ateliê a céu aberto. O evento começou hoje, 9 horas da manhã, vai se estender até a noite e nem o calor de 30 graus aqui em Niterói desanimou o público e esses artistas. É, na verdade, um pedido antigo da classe artística. Em reuniões mensais com a Secretaria de Cultura da cidade, eles pediam eventos no próprio município para promover a arte. A importância do Circuito na cidade é dar visibilidade aos artistas, músicos, artesanos que não têm essa visibilidade. E a gente abriu esse espaço para eles terem onde expor, onde cantar. E a ideia é essa. Essa turista não conhecia o Circuito e se surpreendeu com o movimento. Estava passeando na praia e de repente eu vi esse espaço, achei interessante, entrei e gostei. E aí você tem várias alternativas. Tem comida, tem trabalhos diversificados, tem música. Então gostei do ambiente. Então eu estou me sentindo muito bem. Estou um pouco por aqui. O evento também chamou a atenção dos jovens. Foi incrível, muito maneiro. O meu som é diferente. As comidas também. A vida também é legal. Estou gostando bastante. Também não sabia que estava rolando. O festival saiu do cinema, escutei o som. E estou gostando. Achei legal. Estou com uma família, tem criança pequena. Estou achando bem bacana. Gostei das opções de comida. O primeiro som foi muito maneiro. E foi pra 10. No domingo o evento começa às 10 da manhã e a entrada é franca. Muito obrigada.